Bom, daqui de Alphaville eu indico bastante um lugar em que eu me reúno com as amigas, que é o shopping em Guatemi, eu sempre estou lá pra assistir cinema, que eu adoro, a gente vai lá passear, pra ficar conversando mesmo, é um lugar tranquilo. Ah, tem vários lugares também, eu não sei, só um lugar assim. Tá ótimo, e a gente indica bem, então, a Patrulha Salvador, tá todo mundo convidado a assistir e prestigiar o trabalho desse talento incrível que é a Maisinha. Ah, muito obrigada. E aí, você pode te dar um abraço? Claro, muito obrigada, eu adorei. Eu também. E aí, você pode te dar um abraço? 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma